Olá, bem-vindo ao canal. É muito bom ter você aqui. O primeiro vídeo do ano, começando com o pé direito, né? Eu trouxe uma calêndula aqui. Calêndula amarela, né? Pra trazer prosperidade o ano inteiro. Olha só que coisa linda que é essa flor. E é isso aí, ó. O trabalho de hoje é essa flor. Muito simples, muito fácil de fazer. Gostou? Já deixa seu like aí. Vem comigo no passo a passo. Aprender a fazer essa linda flor calêndula. Pra esse trabalho de hoje, eu vou usar círculos de EVA amarelo, ó. Cinco dedos, assim, de diâmetro. E vou usar círculos também verde. Esse aqui eu tô usando um verde exército. É um verde bem escuro. Três dedos de diâmetro. E círculos amarelos também, com três dedos de diâmetro, né? E folha. Tudo com verde exército. E pra fazer esse trabalho aqui, ó, eu vou recortar ela, assim, parecido com a margarida. Pra fazer a calêndula. Lembrando que calêndula, na natureza, ela é uma flor menor. Mas, como eu estou fazendo uma flor aqui pra fazer um arranjo, né? Ela é menorzinha e nem ia ficar, assim, realçar muito. Então, eu estou fazendo em tamanho maior. Aí, você pode fazer em tamanho menor, se quiser também. E fica legal até pra complemento, né? Mas, como eu quero um arranjo principal de calêndula, então, eu estou fazendo ela grande. Ó, então, eu corto. Cortei assim em quatro, ó. Corto novamente. Ó. Corto novamente, agora, ó. Vou partir no meio, novamente, cada pétala dessa aqui. Ó, ficando assim, ó. Ó, assim. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou... Eu dobro ela, assim, ó. Cada pétalazinha dessa aqui, eu dobro. E faço isso aqui, ó. Faço, tipo, um coraçãozinho aqui na pontinha dela, aqui, assim, ó. Ficando assim, ó. Ó. Eu vou fazer com esse círculo menorzinho aqui, amarelo. Ó, o mesmo procedimento aqui, ó. Ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer quase a mesma coisa com o verde. Só que o verde, eu não vou fazer aquele, tipo, aquele coraçãozinho lá na ponta, né? Eu vou fazer, como será uma cépala, eu vou fazer com as pontinhas mais finas, né? Mas, é, o processo é semelhante. Então, eu vou fazer um aqui. Os cortes aqui, ó, são os mesmos. Não é o tanto aqui que eu vou cortar aqui, ó. Só que, pra fazer a pontinha aqui, ó, eu já vou fazendo assim, ó. Eu corto de um lado. Depois, eu venho e corto o outro, assim, ó. Pra ele ficar assim, ó. Eu vou fazer isso aqui em todas as cépalas. Ficou assim, ó, a cépala. A folha, eu vou frisar ela com o palito de churrasco, né? Quem me acompanha aqui, o meu trabalho, já sabe, né? Eu vou traçar uma nervura central aqui na folha. E faço as laterais aqui, acompanhando o movimento das folhas aqui, ó. Com o palito de churrasco. Fica um frisado bacana, né? Tá parecendo natural. Então, feito isso... Desculpa. Feito isso, eu vou... Colocar aqui pra aquecer. A minha sanduícheira já tá quente. Então, eu vou deixar aquecer a folha aqui, ó. Pra poder moldar esse... Essas pétalas de calêndula. Eu vou usar uma esponja de lavar a louça e um boleador. Como eu já disse, você pode usar uma pérola, né? Grande, uma bolinha de gude, né? Você pode improvisar, tá bom? Então, vou deixar aquecer bem a folha aqui. A hora que aquece, né? O EVA dá um brilho e ele fica mais resistente. Depois que ele esfria, ele fica mais resistente, ó. Então, aqueceu. Eu vou fazer os movimentos aqui na folha, ó. E a folha ficou assim, ó. Agora, vamos moldar as pétalas. Ó, eu coloco pra aquecer com a sanduícheira fechada. Porque se eu deixar ela aberta, ela vai bolear. Eu não quero que ela bolei. Então, vai com a sanduícheira fechada. Quando eu quero que a pétala bolei, eu deixo a sanduícheira aberta. Mas não é o caso agora, né? Ó, aqueceu, eu coloco aqui na esponja aqui, ó. E aperto aqui, ó. Pressiono aqui, ó. E aí, ficou assim, ó. Ó. A nossa pétala, ó. O mesmo eu vou fazer com a pétala amarela pequenininha aqui, ó. Vou fechar também, que eu não quero que ela bolei. Vou bolear essa, ó. Ficando assim, ó. Agora, a cépala é da mesma forma. Fui feito com essa aqui, ó. Esse aqui, a verde, ele é mais grosso. Ele demora mais a aquecer. Essas flores, eu estou fazendo só o EVA mais, o EVA da folha, que é dois milímetros. O outro é um milímetro e meio. É o ideal. Flor, sem frisador, assim, principalmente, ela não fica bacana, né? Com o EVA muito grosso. Fica grosseira. Ó, então, aqueci e agora eu faço isso aqui, ó. Então, ficou assim, ó. A nossa cépala, ó. Ó. Vou mostrar como que eu fiz o miolo, né? Eu usei esse EVA aqui, ó. É um EVA vinho, marsala, sei lá. Ela é uma cor, assim, não sei definir pra você qual a cor, né? É essa aqui, ó. Então, eu cortei tirinho aqui, ó, de um dedo de largura. E eu fui picotando, assim, ó. Eu picotei, ó, aqui, ó. Bem fininho, assim, com a ponta da tesoura, assim, ó. Com a pontinha da tesoura, assim, ó. Ó, bem fininho, dessa forma aqui, assim, ó. Dessa forma aqui, ó. E agora eu vou usar o arame aqui. Esse arame aqui é de... Arame da internet aqui, né? O pessoal que tá procurando aqui a ação aqui da internet descartou, né? E eu estou aproveitando, ó. Ele já é um arame até encapado aqui, ó, com plástico, né? Então, fica até mais fácil pra gente fazer acabamento. Então, eu vou tirar um pedaço aqui. Eu não vou passar o tamanho pra você. Vai ser de acordo com o tamanho do seu vaso, né? A fundura do seu vaso, né? É o tamanho que você for precisar. E aí, eu vou passar cola instantânea aqui nessa tirinha de EVA, que eu fui picotada. Ó, ela tem um palmo e dois dedos de comprimento. Ó, e aí eu vou colar aqui, ó. Agora, eu vou passar ela aqui na sanduicheira aqui, ó. Ela fica fechadinha assim, ó. Agora, vamos fazer um movimento nela aqui. Vamos abrir ela. Eu vou aquecer aqui, ó. Eu vou passando ela aqui assim, ó. Agora, eu ponho assim, passo de frente aqui, ó. Não se esqueça, faça bem fininho, né? Pra ficar natural, pra ficar bonito. Agora, eu ajeito aqui, ó. Vou ajeitando aqui, ó. Assim. O pistilho aqui dá a forma que fica bacana aqui, ó. Ó. Eu sempre gosto de fazer as flores, né? Sem frisadores, pra dar oportunidade pra quem não tem, poder fazer também, né? Porque se for... Toda flor que for fazer, tem que ter frisador, fica muito caro. Às vezes, a pessoa não tem condições. Mas se você tem condição de comprar o frisador, né? Compre, facilita muito, fica bacana também, né? Ó. Então, ficou assim, ó. Bem natural. Agora, eu vou passar uma tinta laranja, não, amarela. Eu vou passar uma tinta amarela aqui. Se você quer amarelo ou ouro, eu gosto de passar com os verdes mesmo, que fica mais natural aqui, o que eu quero aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Ó, ficou assim, ó. Ficou bem natural a cor. Agora, vamos montar a flor. Eu vou usar três pétalas pra cada flor que eu fizer. Essa flor aberta aqui. Vou passar a cola aqui embaixo. Introduzir aqui no centro da cor, da pétala. Muito fácil, né? Muito fácil, né? De montar, super fácil essa flor. Fácil de moldar, fácil de montar. Eu, normalmente, as flores que eu faço, né? Eu costumo simplificar ao máximo mesmo, né? Pra facilitar. Ó, e aqui eu dou uma intercalada aqui nas pétalazinhas aqui, ó. E é simples, muito simples de fazer, né? Fica muito bonita. Eu pesquisei, eu vi calêndula só assim, amarela, né? Com o tom alaranjado, assim, ó. Não vi de outras cores, não. Se tem, eu não conheço. Não vi, ó. Olha só que linda, né? Agora, nós vamos fazer um trabalho nela aqui, ó. Eu vou pegar uma esponjinha aqui, um pedacinho de esponjinha dessa de lavar a louça. Jogar um pouquinho de álcool. Eu passo um pouquinho da tinta laranja aqui. Isso aqui é tinta acrílica laranja. Ó, e eu faço isso aqui, ó. Só nas pontinhas aqui, ó. Nas bordas das pétalas aqui, ó, da flor. Com as pesquisas, de acordo com as pesquisas que fiz, né? Elas têm essas nuances aqui também. Só nas pontinhas aqui, ó. Eu não conheço uma calêndula ao vivo, né? Natural. Ó, então, é isso aqui, ó. Eu achei uma flor bem bonita, bem bacana. Ó. Ficou um tom bem bonito. Agora, eu vou colocar a sépala. Ó. A sépala, eu só vou... Passar as colas aqui assim também, ó. Aqui já tem um boleado aqui. Ela vai acompanhar o movimento aqui, ó. Ó. Ficando assim, ó. Ó. Agora, eu vou colocar as folhas. Eu vou colocar duas folhas. Você pode colocar quantas você quiser. Aqui no seu... No seu arranjo aqui, ó. Aí, eu começo aqui em cima aqui, ó. Pra ficar bem certinho ali, bem acabadinho, ó. Passando a fita floral. E agora, eu vou colocar as folhas. Eu vou colocar a primeira. Um pouquinho abaixo aqui, eu vou colocar a segunda folha, ó. Eu fiz umas outras ali, eu coloquei três. Mas, você pode colocar duas também, né? Pode colocar mais, se quiser, né? Aqui, a arte é sua. Você quem manda, né? Não tem regras, não. Ó. Essas folhas, eu não mostrei aqui, né? Mas, foram aramadas com... Arame floral verde, encapado. Ó. Aqui, você pode colocar duas folhas. Uma folha, três, né? O que você quiser, ó. Então, foi aramada com arame floral verde, encapado. Eu vou aramar aqui, porque se você está chegando aqui a primeira vez, né? Pra você ter uma noção de como é feito. E, às vezes, a pessoa tá abrindo um vídeo, né? De flor de EVA pela primeira vez. Ó. Então, peguei o arame, né? Vou passar a cola instantânea. Ó. Ó, vou passar o restante aqui. Ó. Então, assim é feito com a folha. Então, a flor, ó. Finalizada, né? Fica assim, ó. Agora, vamos fazer aquela menorzinha ali, né? Eu vou pegar um pedacinho de EVA aqui. Pegar desse verde mesmo aqui, porque ele pode ser de qualquer cor aqui. Não vai aparecer? O miolo aqui, ó. E eu vou fazer um... Um enchimento aqui, né? Pra iniciar a flor. Vou fazer um gancho aqui, né? Aquele outro eu não fiz gancho, porque ele não queria que ficasse aparecendo, né? Agora, aqui, como eu quero uma coisa mais forte aqui, mais firme, eu vou fazer um gancho, ó. Pra iniciar aqui. Ó. Feito isso... Eu acho que ele ficou muito largo aqui. Cortar um pouquinho. Ó. Agora, eu venho com essa... Com essas pétalazinhas aqui, ó. E eu vou passar a cola aqui. Ó. Ó, como eu quero ela bem fechadinha, eu vou passar a cola aqui, ó. E vou pressionar aqui, pra ela fechar aqui, naturalmente, aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó, tampar essa parte verde aqui, ó. Tampou. Agora, eu venho com a outra pétalazinha aqui. São três, né? Venho com outra aqui. Vou passar a cola. Essa aqui eu já não vou pressionar pra fechar em cima, não. Vai ficar assim, ó. E venho com a terceira. Ó. Agora, eu vou colocar a cépula. Como essa aqui tá aberta, né? Tá abrindo, quer dizer, tá deixado. Então, vai aparecer pouco aqui o... Quer dizer, vai aparecer bastante aqui o verde, né? Que eu quero ver, ó. Ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer o mesmo acabamento que foi feito ali na outra aqui, né? Com a pisa floral, vou colocar as folhas. Ficou assim, ó. Depois de pronto. Agora, eu vou colocar aqui no vasinho. Eu já trouxe um vasinho aqui com algumas prontas. Ah, eu vou passar, né? Vou passar essa tinta aqui também, né? No nosso botãozinho aqui, ó. Ó. Pra dar aquela nuance de amarelo aqui, ó. Ficando assim. Aí, eu vou colocar aqui no vaso. Eu já trouxe um vasinho aqui com algumas outras prontas aqui, ó. Ó. Vou só colocar aqui agora. Ó. Ó. E aí, ficou muito bonitinho, ó. Eu espero que você tenha gostado. É bom que finalizar com o musgo. Ó. Pode ser o musgo. Pode ser aquela graminha de sisal que eu já ensinei a fazer. Pode ser aquela de serragem, né? Tem o que eu uso, que é uma citinha. Tem uma outra que é serragem grossa mesmo. Que você ganha lá na Marcenaria. Eu já ensinei a fazer aqui em várias opções aqui no canal. Se você não tiver o musgo. Ó. E olha só que vasinho top que ficou, né? Que lindo que ele ficou. Lindinho, ó. É rápido, faz. Não gasta tanta coisa, né? Não gasta muito material. Você pode vender esse vasinho aqui por R$25,00 ou R$30,00, ó. Se você for comprar uma loja, né? Essas lojas que vêm de flor aí. Um vasinho desse aqui. Aqui na minha cidade, por exemplo. Chega a ser uns R$40,00, R$45,00, ó. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, ó. Você que tá chegando aqui no canal. Se é a primeira vez, né? Gostou, se inscreva. Clica no sininho pra receber as notificações. Gratidão a todos vocês que estão sempre por aqui. Me prestigiando com o tempo, com o carinho. Com a atenção de vocês. Gratidão. Fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.